Oh sertanejo, clama ao Senhor, leve a tristeza e traz a paz do seu amor. Oh meu Pai, diz isso, venho lhe pedir, traz chuva de bênçãos pro meu carim, matiza a esperança deste céu fiel, proteja os filhos de Padre Miguel. Oh meu Pai, diz isso, venho lhe pedir, traz chuva de bênçãos pro meu carim, matiza a esperança deste céu fiel, proteja os filhos de Padre Miguel. Oh meu Pai, diz isso, venho lhe pedir, traz chuva de bênçãos pro meu carim, matiza a esperança deste céu fiel, proteja os filhos de Padre Miguel. Oh meu Pai, diz isso, venho lhe pedir, traz chuva de bênçãos pro meu carim, matiza a esperança deste céu fiel, proteja os filhos de Padre Miguel. Oh meu Pai, diz isso, venho lhe pedir, traz chuva de bênçãos pro meu carim, matiza a esperança deste céu fiel, proteja os filhos de Padre Miguel. Oh meu Pai, diz isso, venho lhe pedir, traz chuva de bênçãos pro meu carim, matiza a esperança deste céu fiel, proteja os filhos de Padre Miguel. Oh meu Pai, diz isso, venho lhe pedir, traz chuva de bênçãos pro meu carim, matiza a esperança deste céu fiel, proteja os filhos de Padre Miguel. Oh meu Pai, diz isso, venho lhe pedir, traz chuva de bênçãos pro meu carim, matiza a esperança deste céu fiel, proteja os filhos de Padre Miguel. Oh meu Pai, diz isso, venho lhe pedir, traz chuva de bênçãos pro meu carim, matiza a esperança deste céu fiel, proteja os filhos de Padre Miguel. Oh meu Pai, diz isso, venho lhe pedir, traz chuva de bênçãos pro meu carim, matiza a esperança deste céu fiel, proteja os filhos de Padre Miguel. Oh meu Pai, diz isso, venho lhe pedir, traz chuva de bênçãos pro meu carim, matiza a esperança deste céu fiel, proteja os filhos de Padre Miguel. Oh meu Pai, diz isso, venho lhe pedir, traz chuva de bênçãos pro meu carim, matiza a esperança deste céu fiel, proteja os filhos de Padre Miguel. Oh meu Pai, diz isso, venho lhe pedir, traz chuva de bênçãos pro meu carim, matiza a esperança deste céu fiel, 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 matiza a esperança Matiza esperança neste seu fiel Proteja unidos de fave e fiel Ó meu partilhisto, venho lhe pedir Traz tudo as bênçãos do meu carinho Matiza esperança neste seu fiel Proteja unidos de fave e fiel Ó meu partilhisto, venho lhe pedir Traz tudo as bênçãos do meu carinho Matiza esperança neste seu fiel Proteja unidos de fave e fiel